Guys, só mostrar pra vocês aqui a Alp Fade, o motivo de eu estar querendo pegar. Eu tô jogando aqui na Source 2 na conta do inscrito e alguém aqui do time Scalteiro tem Alp Fade. Olha como ela ficou linda, velho. Então, por isso, eu vou buscar ela no CS Gonete, tá? Eu achei que melhoraram muito a Alp Fade, eu achei ela muito good, mano. Gostei demais mesmo. Gostei muito, 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 velho. Gostei demais, velho. Varanda é nossa? Não, tá aqui. Então, guys, ó, pega a visão. Aqui no CS Fail agora, o bônus tá diferente. Agora eu posso divulgar pra vocês, uma vez por vídeo, um cupom diferente. Então, o novo cupom aqui no CS Fail é o cupom Saulo 30. Saulo 30 no promo code. E no referral code, Saulo. S-A-U-L ali, ó. Eu não posso usar porque é o meu próprio cupom aqui nessa conta, né? Eu não posso usar porque é o meu próprio código. Agora, bônus de depósito, Saulo 30, é limitado a 100 primeiras pessoas que ativarem, ok? 100 primeiras pessoas que ativarem ganha 30% de bônus no depósito aqui no CS Fail. Então, bônus de depósito, Saulo 30, o promo code, e o referral code Saulo, S-A-U-L-L-O, padrão, pra ganhar mais 5%, perfeito? Então, vamo lá, clã. Tenho aqui 5 mil reais em minhas mãos. Eu vou nessa mina. 100 reais. 100 reais no Mines. 200. 270. 320. Ah, não! É a gula, é a gula, velho. Não pode. Uh! 500 reais. Mano, já tá dando pra gente pegar 500 conto e... Chape nela, velho. 600. 780 reais, velho. Só mais um. Pra fazer mil reais. Mil reais! Tá lá. Tirei. Uh! Vamo! Guys, aqui no CS Fail, vocês conseguem tirar a skin de CS, tá? Vamo ver o que que eles têm no estoque, ó. Alp fade! Eu tava querendo uma alp fade dessa, velho. Tem 3 em estoque aqui, ó. Tem 3 alp fade em estoque. Nossa, a meta é só manter na alp fade, velho. Só que eu preciso fazer um vídeo decente, né? Não dá pra eu só botar pro bolso e acabou, pô. Dá sim, saulão. Dá sim. Nossa meta é manter na alp fade. Porém, a gente quer dar uma brincadeirola aqui no mines antes, velho. Eu vou colocar 10 reais só pra gente ficar mantendo na alp fade mesmo. E vamo tentar dar aquela brincadinha aqui no mines como quem não quer nada, velho. Caralho, 10 já tava dando pra saca sem pila. Sem conto. Ó, 10 já virou 100, velho. Ei! Não! Isso daqui, guys, cês tem que ter muito a cabeça no lugar. Isso aqui vicia de um jeito, mano. Esse mines, esse mines é bicho de 7 cabeças, irmão. Tu fica falando, não. Tipo, eu... Ah, eu quero fazer o S. Vamo fazer o S. Aí nós começamos na meta de fazer o S, ó. Aí nós vai perdendo a cabeça. Só que a gente nunca vai conseguir fazer o S. Porque o S é muito... É muito grande o S, ó. A gente nunca vai conseguir fazer o S! 10 reais virou 400, meu! Faz o S, faz o S, velho. Se a gente tivesse continuado, o próximo clique nosso era 63x. O outro era 111x. O outro, 223x. O outro, 557x. E o outro, 2.000x. Ai, meu Deus do céu! Agora, vamo fazer o quê? Vamo fazer o F. Faça o F. Ai! Não, mano, mas ele taxou legal, velho. Ele taxou, mano, o quê? Uma 6, 7 rodada. Pagou 6x aqui, ó. 10 virou 60, mas eu quero continuar agora. Então, eu vou transformar esse F em um A. O X é facinho de fazer. O X é fac... O X é facinho de fazer, ó. 89 e 58. E eu vou fazer o X. Toma o X, velho! Toma o X, velho! Toma o X, velho! Mano, em tese o C era pra ser facinho, né, mano? Porra, eu vou fazer o C. Fiz o C, velho. Ué, eu fiz o C, porra! Esse C é inválido, Solão, tá bom. Meu Deus! Mano, é pra fazer 20 reais virar 800, mano. É pra fazer 20 reais virar 800. Bolso, bolso, tira, 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 tira. Ah, vou fugir. Ah, vou clicar. Ah, cliquei. Nossa, ia dar bom, velho! Ia dar bom, velho! Mano, agora eu vou fazer o T. O T é coisa boba. O T eu vou com 100 conto, velho. Na moral, o T eu vou com 100 reais. Não! O T é facinho de fazer, pô. O T é facinho. O T é fácil. Faz o H. O H já é mais difícil. O H eu vou com 50, mano. 50 no H. Olha. Ui! 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 Ah! Nossa, o H é duro, velho. Pronto, fiz o H, velho. Na moral, fiz o H, velho. Fiz o H, velho. Fiz um H xoxo. Porra, mas é um H, irmão. Diferenciado. Filha da puta, eu vou pra cima desse H agora. Nem que eu... Esse é o problema do Minus. Tu vai ficando puto. Tu vai ficando puto. Tu vai ficando puto até que dá bom, graças a Deus. Mano, na moral, fazer o 7. Ah, o 7 é coisa boba, velho. Dá até pra fazer o Z. Mano, eu vou fazer sabe o que agora? O xadrez. 7 mil reais é a meta, mano. Mas tá difícil. Tá difícil, velho. 7 mil, mano. Ai, meu Deus do céu. A gente vai perder a Alphade. A gente vai perder a Alphade, velho. A gente vai perder a Alphade. A gente já não tem mais dinheiro pra pegar a Alphade. A gente já não tem mais dinheiro pra pegar a Alphade. Aqui é fudeu. Aqui é F. Aqui é F, velho. Aqui já perdemos o dinheiro da Alphade, velho. Ai, meu Deus do céu. Olha só. É muito arriscada a estratégia pra tentar ganhar muito, velho. O bagulho é você ir na calma. O bagulho é você ir tranquilinho. Porque... A estratégia pra tentar ganhar muito... Às vezes taxa, velho. Às vezes taxa e você pode se arrepender muito. Meu Deus. Aqui acabou. Meu Deus. Mano, se essa bomba não tivesse aqui, era o Easy Win, velho. A estratégia é o seguinte. Clica nesses três. Clica nesses três aqui, ó. Três aqui também. E faz a linha de cima. E a linha de baixo. Mais quatro cliques. Um. Ai, que medo. Nossa, ia ter dado muito bom, velho. Por que eu não ia até o último clique, né? Ou ia? Ia pra caralho. Mano, 5.800. Mano, a gente precisa fazer 6.000, né? Vou de Gale. Vou de Gale. 100. Volta pra 50. 100. 50. 100. 200. Quatrocentos. Não passou nem... Mano, a gente precisa de duzentos e cinco reais, mano. Setenta e cinco reais. Tá lá. Volta. Vamos pegar essa upfade. Caralho, dá pra ter que pegar upfade antes, pô. Ainda sobrou cento e sessenta conto, mané. Aí, clã. Upfade, só que tá dando problema. Não tá dando pra retirar skin em geral. Do site geral tá com problema na trade. Então, mesmo se eu vier aqui no inventário, ó, e clicar para retirar, vai ficar o status aqui, ó. Sua retirada pode demorar até 15 minutos, só que não vai vir, porque as trades tá off. Mas, conseguimos pegar aqui a upfade. Então, guys, o cupom para vocês depositarem o sempre... Apenas cem pessoas. Apenas cem pessoas vão conseguir ativar o código. Saulo 30. É apenas uma utilização por conta, ok? Então, promo code Saulo 30. E o referral code Saulo, que te dá mais 5%. Então, vai dar 35% de bônus. Perfeito, clã? Lembrando, o link do cesse e fail tá aí na descrição. Conseguimos a upfade, graças a Deus. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E... Fui! Tamo junto, né? Um beijão do Saulo para todos vocês.